Posso te pedir uma coisa? Claro. Se você fosse falar, Fabiano, essa levada de frevo é para salvar a sua vida. Pintou um frevo, toca isso aqui que é certeiro. Qual a levada que você podia indicar para a gente que seria uma levada certeira? Rapaz, eu indicaria... Tu fala uma levada, o ritmo que a gente faz. O ritmo que você pode fazer. Bicho, a levada do maestro Adelson é sensacional, cara. Essa levada que Geraldo fazia também, mas com o rulo fechado de semínima, Adelson pegou e botou o rulo de cestina e é como se ele tivesse colocado um terno no frevo. Eu indicaria para estudar esses dois caras, Geraldo e Adelson, com certeza. Como que essa levada? Você pode fazer de novo? Sim. É aquela coisa de você acentuar a primeira, a quarta, a sétima e a décima terceira, atacando a décima terceira. O de Adelson. Né? Essa levada é sensacional. O bombo sempre no 2 e 4. Sempre no 2 e 4. Aí tu me lembra depois que eu vou falar sobre isso, o bombo 2 e 4. E a de Geraldo, ela é com o rulo fechado. O maestro Geraldo também tocava o frevo em 2, que aí você faz quatro semicolcheias e esse mesmo rulo de semínima para fechar a levada, com o bombo sempre no 2. Sempre no 2. Tipo, frevo em 2. Aí o que é que eu faço? Eu pego a levada do maestro Geraldo e misturo com a levada do maestro Adelson Silva. Pego esse frevo em 2, essas quatro semicolcheias, e em vez da semínima eu boto a sestina. Fica. E aí você brinca com as duas levadas, com esse rulo de pressão. O rulo de pressão tem que cair em cima da clave. Você sai do rulo de pressão para a sestina repetindo e tal, sabe? E aí dá esse swing de frevo, sabe? Quanto ao pedal no 2, isso é uma coisa que é controvérsia, né? Porque é o seguinte, eu particularmente gosto do pedal no 2, porque a levada fica limpinha. Mas se o produtor ou o artista quer o pedal marcando os quatro, eu faço. Mas tem uma razão para você colocar esse bombo no 2? Sim. Porque tu já tem um surdo, cara. Tu já tem um surdo fazendo isso aqui, ó. Então, quando tu faz o surdo, tu tem um surdo aqui, ó, e tu faz o pedal direto, a tendência é sujar. Mas se tu faz só no 2 e no 4, porque a caixa tem que ter o lugar dela. Sim. Se tu faz a caixa com o pedal direto e o chimbal contra-tempo, eu acho que fica sujo. Fica sujo. Quando eu faço o búmbulo 2, já está tudo limpinho e o surdo está me dando o coração. A gente chama o surdo de coração, né? Está me dando o guia. O pandeiro está... Então, quando junta tudo, fica a levada bem limpinha, bem bonita. Você está fazendo a sua parte, né? Exatamente. Exatamente. O chimbal no E. Isso. Tem alguma outra variação para o chimbal no frevo ou geralmente você toca sempre no E? Geralmente é sempre no E. Agora, eu, por exemplo, no frevo de bloco, por exemplo, na introdução do frevo de bloco, eu boto ele marcando. Na cabeça. Por quê? Porque geralmente na introdução do frevo de bloco é o momento que as mulheres... E aí eu vou com elas. Cantou eu... Sabe? Vou para o contratempo. Entendi. Sabe? Então... E outra coisa. Às vezes, numa introdução, eu boto também marcando que é para levar a banda, sabe? Mas cantou... Sempre para o contratempo. Vai para o contratempo. Entendi. Entendi.